O Bicillumen é um dispositivo de luz, então é um aparelhinho que se comunica e cria uma comunicação entre diversas bicicletas só com luz. Ele é um dispositivo pensado para ter uma dimensão utilitária para os ciclistas, no sentido de melhorar a visibilidade dos ciclistas para outros elementos do trânsito. Além disso, também ser uma forma de comunicação entre ciclistas, uma forma de orientação em um determinado caminho de chegar a um ponto A ou um ponto B. Ele é um dispositivo inteligente, então a ideia é que ele crie uma linguagem no decorrer do tempo, ele se resolve nele, ele é alimentado pela própria pedalada. A ideia é que ele seja o mais barato possível, que ele tenha o seu hardware e o seu software aberto para que ele possa e deva ser replicado. O interesse é que quanto mais a gente utilizar, mais um bando de Bicillumens ou vagalumes a gente vai poder ter pela cidade.